Boa tarde pessoal, tudo bem? E aí, vamos para mais uma atividade? Vamos lá, fichinha de número 14, olha só, essa fichinha aqui tá, fichinha de número 14 e o dia é o dia 8 de outubro, tá bom? Olha só, 8, 10, 10, 20, certo? Certo? Continuamos com o nosso tema, a estrela que queria ser quente, certo? E olha só, agora que vocês já leram toda a história, né, vocês podem conversar com os colegas, a gente não está mais na sala, mas vocês podem estar conversando com a mamãe em casa, tá? A respeito da estrela, troquem uma ideia sobre a pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? E registrem as conclusões de vocês, certo? Então, eu vou fazer uma perguntinha para vocês e vocês vão trocar uma ideia com a mamãe, tudo bem? Então, olha só, de que outra forma a estrela poderia ter resolvido o problema dela? Qual era o problema dela? O problema dela é que ela queria ser quente. De que outra forma ela poderia ter resolvido esse problema? O que vocês acham? Será que existe uma outra forma de resolver esse problema? Então, pensa, pensa e fala para a mamãe. Podem registrar oralmente, a mamãe escreve, tá? Mas não deixam de fazer um desenhinho para a Pro, tá? Para ver a ilustração da resposta de vocês. Combinado? Beijos, até daqui a pouquinho.